Então pessoal, vamos fazer hoje uma máscara para hidratar o cabelo com três produtinhos. Aqui eu tenho uma máscara de cabelo, pode ser qualquer uma, eu vou usar essa aqui que eu tenho em casa. Já coloquei aqui no potinho, duas colheres de sopa, açúcar e azeite, de preferência extra virgem, tá bem? Então vamos fazer o processo aí e depois a gente volta mostrando. Então aqui eu já misturei os três ingredientes, né? A máscara, uma colher só de sopa de açúcar e uma colher de sopa de azeite.